Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para Q6 da prova de preventiva da UFMT. Paulo, 57 anos de idade, mecânico. Essa informação é bastante relevante. Tem histórico de antecedentes pessoais de diabetes há poucos meses, também um histórico de bebida alcoólica e às vezes faz uso de drogas. Há dias vem sentindo fraqueza e muitas dores nas pernas. Reclama que o simples toque provoca dores intensas que lhe causam insônia. Diz que a dor se parece com algo que lhe queima as pernas. Anda muito irritado com dificuldades de concentração, redução da libido e dores abdominais. Ao exame físico, apresenta sudorese e com tremores nas extremidades. Os finais vitais, frequência cardíaca 90, frequência respiratória 22, PA 160 por 100 e temperatura 37.2. Qual é a neuropatia de Paulo? Então isso também é importante. Ele pergunta especificamente qual a neuropatia de Paulo. Vamos lá, vamos começar descartando as mais simples. Isso é importante pessoal, quando vocês pegam uma questão que vocês, poxa, não tenho ideia, qual a alternativa correta? Então comecem a pensar, comecem a descartar, trabalhem as alternativas. Isso é muito, muito importante, nos ajuda muito a chegar na alternativa correta. Vamos lá. A alternativa que seria um pouco mais estapafúrdia, que daria para tirar mais facilmente, seria a diabetes mellitus. Diabetes mellitus pode causar neuropatia? Pode, mas ela tem que estar descompensada. Nesse caso aqui, ele não dá para a gente, por exemplo, a glicemia em jejum do paciente. Ele não nos dá a hemoglobina glicada. Ele não fala se esse paciente está tomando medicação, quais medicações, quais dosagens. Então simplesmente ele fala do diabetes. É um paciente que foi diagnosticado com diabetes há poucos meses. Ele está tratando? Ele está compensado? Está descompensado? Não sabemos, né? Então não tem como afirmar que essa neuropatia é devida a diabetes mellitus. Essa seria a mais fácil para a gente tirar. A C, hipovitaminose E. O que a gente tem que lembrar da hipovitaminose por falta de vitamina E? Normalmente, pessoal, quando o examinador quer colocar a hipovitaminose por vitamina E, ou ele coloca uma criança, que aí sim pode ter carência devido à má alimentação, ou um adulto com síndrome de má absorção. Então pode ser um adulto que fez uma cirurgia gastrointestinal devido a alguma doença, devido a uma obesidade mórbida. Então assim, normalmente quando ele quer colocar como alternativa correta, a hipovitaminose E, ele coloca aí um quadro de síndrome de má absorção, que aí sim o paciente vai ter, pensando no adulto, tá ligado? Vai ter aí uma falta de vitamina E. Dificilmente um adulto sem o histórico aí de alguma doença, ou mesmo de má absorção, vai ter essa hipovitaminose, tá ligado? Então se tiver um histórico aí de gastrectomia, de cirurgia gastrointestinal, alguma coisa que oriente vocês mais para esse lado de síndrome de má absorção, aí sim vocês vão pensar nas hipovitaminoses, tá ligado? Não só de vitamina E, mas de outras também dá para pensar. Então preste atenção nisso. Vamos lá, a gente deveria ficar aí em dúvida entre a alternativa A e B. A B, por que não seria o uso abusivo de álcool? Normalmente, não que o álcool nas bebidas, ele é o etanol, né? Então o etanol ele faz mal, sem dúvida nenhuma, né? Pode fazer mal, se ele for utilizado de forma crônica em dosagens altas, pode sim causar sinais de sintomas, né? Mas, normalmente, o que causa intoxicação, causa uma série de sinais de sintomas, é quando tem uma intoxicação por álcools tais como metanol, etinenoglicol, né? Diferentes tipos de álcool, não o álcool necessariamente da bebida, tá ligado? Então a neuropatia pode ser causada por etanol? Não é tão comum, né? Na literatura a gente não vê isso em pauta, assim, normalmente não aparece tanto. Mas tem relatos, né? Tem coisas falando que pode sim causar uma neuropatia. Mas pensando num caso mais complicado, seria realmente o metanol ou etinenoglicol, que a gente vê mais isso. Dentre um monte de outros sintomas agudos que normalmente ocorrem, né? Normalmente pensando em intoxicação por metanol, etinenoglicol é mais agudo, né? Aqui nessa questão a gente está pensando num caso crônico, um caso aí arrastado, né? Que o paciente vem apresentando sintomas, tanto sintomas do sistema nervoso central, quanto sintomas periféricos, tem também sintomas gastrointestinais, tem alteração do APA, que pode ser devido a alguma alteração renal já, dá pra gente pensar nisso, a taquipineneia desse paciente, com essa frequência respiratória um pouco aumentada. Então aí a gente imagina que seja algo sistêmico, né? Que não esteja agindo apenas num órgão, tá ligado? Então, sem dúvida nenhuma, primeiro a hipótese seria intoxicação por chumbo. Por quê? Vamos lá, ó. No fato de falar que ele é mecânico, né? Isso nos ajuda bastante. Teve uma questão do Revalida de 2016, que colocava isso também, uma intoxicação, um paciente que, se eu não me engano, também falava que era mecânico, tinha contato com baterias, né? Então assim, ah, todo mundo que é mecânico vai ter intoxicação por chumbo? Não, né? Fato que não. Mas assim, se o paciente é mecânico e apresenta uma série de sinais, sinais relacionados ao sistema nervoso central, sinais gastrointestinais, a gente vai pensar sim, sem dúvida nenhuma, na intoxicação por chumbo, que está presente nas baterias, tá ligado? Aqui que, vamos falar então um pouquinho sobre a intoxicação por chumbo. O examinador poderia ter colocado essa foto aqui, ó, que aí ficaria uma questão ainda mais bonita. Nessa foto, o que nós temos aqui, pessoal? A gente tem intoxicação por chumbo, caracterizada pelas linhas de Burton, tá? Então as linhas de Burton aqui, essas linhas escurecidas aqui, isso caracteriza as linhas de Burton, ok? Isso, assim, hoje em dia é difícil falar sobre patognomônico, né? Porque tem alguns sinais que eram tidos como patognomônicos e aos poucos eles vêm sendo quebrados, tá? Então, é algo que, assim, eu lembro que eu tive uma aula recente com uma professora muito boa de clínica médica e ela falava, pô, Cauê, tente não utilizar patognomônico porque isso é perigoso, tá ligado? Mas a gente, eu, era uma coisa que eu gostava, né? Eu falava, pô, vou pegar um monte de coisa patognomônica que pode me ajudar no diagnóstico. Realmente pode ajudar, pessoal. Mas, tem que tomar cuidado, tá ligado? Tem outras coisas que podem parecer com isso também. Mas, claro, que na questão seria legal vocês saberem disso, das linhas de Burton, que elas estão relacionadas à intoxicação por chumbo, tá? Se aparecer isso, espero que vocês não esqueçam mais. Um manual que eu utilizei aqui é o Manual de Toxicologia Clínica do Ministério da Saúde. Ali foi feito junto, na verdade não é pelo Ministério da Saúde, né? Tem o SUS aqui, Prefeitura de São Paulo, Covisa, que é um órgão aí que tem uma série de manuais bastante respeitados. Então, assim, para a prova, isso pode nos ajudar bastante, tá ligado? Podem utilizá-lo que tem um respaldo grande aí, mesmo dentro do Ministério. Essa edição é uma edição aí de 2017, não encontrei outra, mas caso vocês saibam, vocês podem me falar também que eu posso lá no grupo, tá? Então, aqui tem uma série de informações para a gente, tá? Então, é outro manual aí que vocês podem utilizar como referência para isso, porque, assim, as intoxicações já estão caindo bastante. É bem comum aparecer pelo menos uma questão relacionada à intoxicação. Lembrando que pode aparecer na clínica médica, na pediatria, mesmo na AGO, né? Então, pode aparecer em diferentes blocos aí dentro da prova. Então, eu acho que é bem importante pegar pelo menos a ideia central das intoxicações, tá? Então, aqui ele divide em drogas estimulantes do sistema nervoso central, depressoras, perturbadoras. Aí, aqui ele começa a pegar de acordo com os medicamentos, um por um aqui, os mais comuns pelo menos. Intoxicação por alcoóis tóxicos, então ele fala do etilenoglicol, do metanol, por metais, os mais comuns aí, são o chumbo, o mercúrio, gases tóxicos, também é legal ter uma ideia mínima aí, pelo menos, do monóxido de carbono, do cianeto, quais são os sinais e sintomas que eles podem dar. E os inseticidas, né? Infelizmente, hoje é muito comum a utilização de inseticidas, de herbicidas, então, realmente a gente pode, na verdade a gente tem que saber, mesmo a gente trabalhando na cidade, de repente, mesmo sendo uma cidade grande ou de médio porte, é importante saber isso, porque pode chegar, sim, pacientes com esse tipo de intoxicação. Intoxicação por plantas, isso, sinceramente, eu nunca vi nas questões. Intoxicação por produtos veterinários, também nunca vi nenhuma questão cobrando isso. Então, tem algumas coisas que é mais comum aparecer, tá? Sinceramente, o que eu vi mais até hoje nas questões, seria intoxicação para a gente diferenciar aí por metais, tá legal? A gente coloca aí chumbo, mercúrio, dentre outros metais aí para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Vamos lá, voltemos, então, deixa eu ver aqui, eu acho que tem mais alguma coisa bacana para vocês. Aqui do Ministério da Saúde, diagnóstico e tratamento intoxicação por chumbo, posso colocar para vocês também. Aqui no manual da MSD tem bastante informação também, você pode colocar de acordo com a ordem alfabética, tem bastante coisa. Então, é isso, pessoal. Voltemos, então, para a questão, espero que tenha, que faça sentido para vocês. Lembrando aí que a intoxicação por chumbo é bem comum dar sintomas do sistema nervoso central, então, o paciente pode ter bastante dores no membro inferiores ou mesmo fraqueza, dores por todo o corpo pode acontecer. Em relação ao fato de ter esse efeito no sistema nervoso central, o paciente pode sim ter perda cognitiva, com dificuldade na concentração, ele pode ficar muito irritado, então, isso também é bem comum nos pacientes com intoxicação e também as dores abdominais, isso aparece bastante aí na literatura. Redução do libido, a dificuldade com a ereção também aparece, não é em todas as literaturas que eu vi isso, mas em uma delas eu vi e realmente estava exatamente isso. Em relação à sudorese, os tremores de extremidades também devido à intoxicação, opa, peraí que saiu aqui, não tinha um só. É bem comum, tá legal? Então é isso, espero que tenha ficado claro para vocês, vou deixar o manual lá no Facebook e estudem intoxicações porque parece fácil, mas não é, tem questões difíceis relacionadas a isso, tá legal? Vou fazer a resolução documentada da prova de 2016, foi a que eu fiz inclusive do Revalida, ela está bem parecida com essa, vocês vão ver que realmente isso é um tema bastante importante, tá legal? O vídeo acabou ficando um pouco maior do que o normal, pessoal, desculpa, mas garanto que o próximo será mais curto, tá legal? Então um grande abraço, até a próxima questão. Tchau.